Então, a saúde e doença, na visão do Dr. Eduardo Barr, passa pelas disposições mentais. E ele, inclusive, usava o termo que o ser humano acaba tendo muitas vezes, o foco em disposições mentais erradas. Ou seja, disposições mentais negativas. E ele cita sete disposições negativas e para estas sete disposições negativas, ele encontra sete virtudes. Então, o floral tem como objetivo nos resgatar a virtude que nos falta. A gente pode simplificar com esse entendimento. Se eu tenho um pensamento negativo, eu tenho a virtude oposta para contra-atacar esse pensamento negativo. Então, como é que é a energia dos nossos sentimentos? Quando nós estamos bem, tudo flui, a gente não adoece, não tem nenhuma questão física, não tem nenhuma dor. Quando nós entramos em contato com alguma emoção que é considerada pelo Barr como uma emoção negativa, ela pode ser uma tristeza, um apego, se eu tenho um estilo de vida onde eu me torno dependente de determinadas questões, ódio, rancor, falando em dependência, hoje nós temos muitas pessoas já procurando tratamento médico em função da dependência das mídias sociais, isso já realmente está gerando transtornos psíquicos. Então, todas essas emoções que são do âmbito negativo, ela é quem acaba, digamos assim, sendo o gatilho para uma somatização no órgão físico.